O Ciro detona e revela todo o podre do Barba. Rapaz, a racha na esquerda continua. Nós vimos o ministro do Lula desmentindo o Alexandre de Moraes e o Lula. Depois nós vimos a liderança do núcleo dessa extrema esquerda desmentindo o Lula e também o Moraes. E agora você vê o Ciro jogando toda a verdade, jogou no ventilador, deixou o Barba revoltado da vida porque falou a verdade. Então, de vez em quando, você vê a esquerda ter um momento de lucidez, um momento de verdade, né? São momentos poucos na vida que a esquerda vem e fala alguma verdade. Então está clara que está tudo rachado, está clara a confusão dentro da esquerda. Está lógico que a esquerda acredita, eu acredito, que esses esquerdistas, eles veem o Lula como muito fraco. E eles entendem que o Lula vai bater as botas em qualquer momento porque já está muito doente. Então o que acontece? Eles estão querendo pegar os spoilers, né? Eles estão querendo pegar o capital político do Lula. Então se o Lula vaza, se o Lula acaba, se o Lula termina, esses conseguem tomar o lugar do Lula. Isso só pode ser algo assim porque eu nunca vi a esquerda criticar tanto a esquerda. Eu nunca vi a esquerda ser tão coerente em criticar o Lula. Então vamos prestar atenção, galera. Meu nome é Fábio. Se você não está inscrito ainda, inscreva-se no canal porque precisamos nos unir. Olha, o dia de hoje é o dia de luto. O Lula, junto com seus perfis de fofoca, ele vai tentar espalhar para todo o Brasil que Bolsonaro é o mandante, que Bolsonaro é o criminoso. Eles querem porque querem prender o presidente Bolsonaro. Lembrando a você que já investigaram, já pegaram o telefone, já pegaram o computador, já foram na casa, já inventaram de tudo e não conseguiram prendê-lo ainda. Então eles precisam criar essa narrativa, criar o Gilmar Mendes já falou que o Bolsonaro era culpado, o Barroso já vai dizendo que Bolsonaro é culpado, o Lula diz que é culpado, todo mundo dizendo que é culpado, vem a esquerda e diz que não é. A esquerda vai lá e joga no ventilador e diz, isso aí é tudo começa mole. A verdade, o único que pode ganhar do Lula é o Bolsonaro, então é isso, é perseguição. Já jogou, já jogou. Aí o ministro da defesa fala a mesma coisa, não teve golpe não, esse negócio de golpe não teve não. Ou seja, o negócio é confuso. Aí você vê o Barba, que é o cara que convidou o maior ditador da América do Sul pra passear no Brasil, veio como celebridade da democracia relativa da Venezuela, pregando sobre democracia. É o que a gente fala, né? É o poste literalmente cagando em cima do cachorro. Basicamente isso. Então nós precisamos divulgar esse vídeo em todos os grupos para que essa narrativa esteja quebrada. A narrativa da mentira. Então inscreva-se no canal e dá o seu joinha. Agora são seis horas da manhã e oito minutos. Lembrando a você que às quinze horas nós voltaremos com uma live mais ou menos de uma hora. E nessa live a gente tenta uma hora de live e uma hora de debate. Respondendo todas as suas perguntas, fazendo com que você entenda da política nos Estados Unidos e no Brasil. Vamos lá porque o Ciro está detonando o Barba. Barba foi detonado pelo Ciro. Vamos ver aqui. Vamos lá. Vamos começar por aqui. Vamos lá. Olha o que a democracia eleitoral brasileira produziu. Collor Kassab, foi o primeiro eleito. Fernando Henrique se desmoraliza. O PSDB nunca mais ganha uma eleição nacional. Depois do Fernando Henrique vem o Lula, vai bater na cadeia. Opa, opa, opa. O Lula foi bater aonde? Aonde que o Lula foi bater, pessoal? O Lula foi bater na cadeia? Olha, na verdade, Lula nunca deveria ter saído da cadeia, né? Só para lembrar os petistas aí que o Lula nunca deveria ter saído da cadeia. O Lula foi bater na cadeia. Só para o pessoal lembrar. Vamos lá. Volta aí. Vai lá. Depois do Fernando Henrique vem o Lula, vai bater na cadeia. Na cadeia. Tu acha que ele foi absorvido? Nunca foi absorvido. Tu acha que ele foi absorvido? Nunca foi absorvido. Olha o Ciro, rapaz. O Ciro. O que aconteceu com o Ciro? O que aconteceu com a esquerda que começa a falar umas verdades? Cara, olha, estão rachando. A esquerda está rachando. Estão brigando pelos spoilers. Pode ter certeza disso. Vamos lá. Na cadeia, tu acha que ele foi absorvido? Nunca foi absorvido. O Supremo fez uma curva para dizer que os processos não deviam ter sido julgados cinco anos depois, nessas maluquices que a institucionalidade brasileira tem praticado. Mas assim, o Lula... O Ciro Gomes está dizendo que a Suprema Corte está praticando umas maluquices? O Ciro Gomes está criticando a Suprema Corte brasileira? Olha, rapaz, está começando a acordar mesmo, hein? Quer dizer que está praticando umas maluquices? Olha, vou dizer, hein? Quem te viu, quem te viu. A Dilma foi caçada. A Dilma o quê? Mas assim, o Lula foi parar na cadeia. A Dilma foi caçada. O Michel Temer foi parar na cadeia. Meu irmão, isso dá certo. Todos eles governaram com esse pragmatismo de se agarrar com os corruptos e fazer discurso de corrupção e não sei o quê. Eles sabem de se agarrar com a fisiologia. Todos eles se agarraram com os corruptos para praticar corrupção, cara. E se o Ciro Gomes tem mais aqui, né? Então, aqui já jogou no ventilador, né? Aí você vê ele falando aqui mais sobre isso. Vamos lá, Ciro. Joga no ventilador. Fala para a gente aí. Vamos lá. Vamos lá. Joga no ventilador. O que é que é? Mudando a relação com o Congresso. O que o Lula está fazendo é replicar agravar da relação podre, corrupta, fisiológica, clientelista que venha... Caraca, mano! Imagina o Lula. Rapaz, eu queria ser aquela abelhinha para assistir o Lula. para olhar para o Lula assistir nesse vídeo. Aonde ele... Diz que o Lula está ali na corrupção, na sujeira, no esgoto. Quer dizer, o barba no esgoto. Olha só de novo o que ele falou aqui. Olha só que interessante. Escuta. Mudando a relação com o Congresso. O que o Lula está fazendo é replicar e agravar da relação podre com o corpo, podre, corrupta e fisiológica. Vem se agravando profundamente no Brasil. O Lula bateu o recorde de liberação de emendas, de orçamento secreto, de reemenda de relator, com outros nomes em que se está... Com outros nomes! Lembra? Ô, Petista! Ô, Petista está chegando aí no vídeo. Petista, lembra que vocês falavam do orçamento secreto? Mudou o nome, enganou os Petistas. Ô, tadinho! Vamos lá. bando, Mário Sérgio. Deve haver exceções, mas está se roubando 20%, 30% disso pelo Brasil afora em todo canto. Está se roubando de 20% a 30% disso? Caraca, mano! Olha o Mensalão 3.0. Esse deve ser o Mensalão 4.0 já, né? Isso se agravou dramaticamente enquanto a nossa elite, de forma cínica, artistas, intelectuais, cientistas, literâncias estudantis, todo mundo, ah, se não for assim, como é que seria? Eu digo como é que eu fiz e como é que eu faria e como é que pode e deve ser feito, senão vai dar em tragédia. Como é que pode e deve ser feito um projeto completo? Então, está aqui a tributação A, B, sei dos isentos que eu já te dei aqui, vai suscitar... Rapaz, inacreditável, né, rapaz? A gente vê... Aí, aquele vídeo que a gente mostrou para você, a gente tem que mostrar de novo, esse aqui, né? Olha só. Vai assistir a prisão do próprio Bolsonaro? Então, o Bolsonaro é como o Trump, você entendeu? O Bolsonaro não é uma instituição, é uma pessoa. Então, o problema do Bolsonaro é o mesmo problema do Trump. Ele é uma pessoa que tem cacife político para ganhar uma eleição presidencial. Por exemplo, se você tiver que derrotar o Lula, o único candidato que teria condições seria o Bolsonaro. Isso aí mostra o tamanho e a importância do Bolsonaro. Ele está sendo perseguido por isso, não é por golpe de Estado, nada. Meu Deus, cara, a esquerda começou a falar a verdade. Começou a falar a verdade. Porque hoje vai ser o dia da mentira, né? Hoje é 1º de abril. É o dia da mentira. Onde o Lula vai criar narrativas. Pessoal, o que é hoje? Hoje são duas coisas. É o dia. É o plano para tentar empreender o Bolsonaro. Hoje, vão sair duas coisas no dia de hoje, desse governo líquido. Um, o plano para tentar empreender o Bolsonaro. E a narrativa para a campanha política. O que o Lula falar hoje é o começo da campanha. O que o Lula está fazendo é o seguinte, ele vai fazer um discurso nojento, hipócrita, porque ele é um fascista, ele é um ditador, mas ele vai dizer que ele está lutando pela democracia, que ele salvou a democracia. É o Batman. Ele vai dizer que ele é o Batman. Mais ou menos isso. E aí, esse discurso, essa fala, essa narrativa inventada, ela será levada por todos os deputados que irão levar para os candidatos a vereadores e candidatos a prefeituras. Porque eles continuarão com essa jogada, porque isso aqui vai surgir. Então, um lado é a jogada política para eles ganharem as eleições de 2024 em cima dessas mentiras. Lembrando a você que essa semana, no dia 6, o Biden começou a falar essas babaquices aqui contra o presidente Donald Trump. Mesma coisa, exatamente o mesmo processo, mesma visão, a esquerda funciona da mesma forma. e o segundo, o plano de prender Bolsonaro. Então, de um lado, ele tenta fazer uma eleição em cima dessa jogada de golpe. Do outro lado, ele tenta emplacar que Bolsonaro é a liderança que quis isso aí e isso vai ecoar para o Brasil inteiro para ver se ele consegue manipular as pessoas usando todos os perfis que eles têm, usando toda a rede, usando a rede de esgoto como a sua representação, tentar manipular, tentar mudar a opinião popular para que o povo brasileiro esqueça da CPMI aonde foi mostrado a zona que foi desse governo. Aí, o que acontece? Eles começam a pensar que Bolsonaro realmente é culpado. Então, é isso que eles querem fazer para tentar prender o Bolsonaro. Nós sabemos que Bolsonaro não cometeu nenhum crime. Já investigaram telefone, já investigaram o banco, já investigaram o computador, já botaram o Bolsonaro de cabeça para baixo, chacoalharam, fizeram de tudo e encontraram o quê? Ó, zero, nada. Então, não tem o que fazer para prender o cara. O cara é inocente, eles têm procurado qualquer coisa que Bolsonaro tenha feito de errado. Cara, desde sempre. É aquela investigação da Boloceva em tudo quanto é lugar. não encontraram porque não tem o que encontrar. Então, o que acontece? Vai tentar manipular o povo para criar uma narrativa de que o Bolsonaro é o culpadão, é o cara que organizou tudo para mudar tudo isso. Esse que é o ponto. Essa vai ser a jogada para eles tentarem dar um checkmate de prender o Bolsonaro. Eles sabem que o Bolsonaro é popular, eles sabem que o povo está com o Bolsonaro e a grande verdade é enquanto mais bate, mais a popularidade do Bolsonaro cresce. ele tem na cabeça deles que é o seguinte, que Bolsonaro vai disputar as eleições de 2024 ou diretamente ou indiretamente. O Bolsonaro vai disputar as eleições de 2026 diretamente ou indiretamente e talvez indiretamente seja ainda mais forte do que diretamente. Então, a gente precisa abrir os olhos, entender o que vai acontecer hoje e nós temos que nos unir porque precisamos compartilharem esses vídeos que a gente está fazendo para todo o brasileiro, para que o brasileiro não caia mais uma armadilha, não caia na armadilha. Então, não esqueça, às 15 horas, volta aqui, nós vamos colocar mais vídeos do Ciro Gomes, mais vídeos também do Bolsonaro, para que você entenda toda essa jogada. O dia 8 é um dia da vergonha, o dia 8 é o dia que a direita se ferrou com essas narrativas. CPM ali, nós tivemos algumas vitórias, mas agora estão tentando enganar o povo para acreditar que realmente aquilo ali foi tudo coisa da direita. Eles querem enganar, dizer que é um golpe, aquelas coisas de maluco, tá? Então, não caia nessa armação, vamos nos unir, vamos acreditar e vamos vencer esse jogo. Valeu? Então, não esqueça, galera, hoje, às 15 horas, nós estaremos de volta com você numa live especial. Uma hora de live e depois da uma hora uma hora de debate para a gente bater um papo, a gente conversar mesmo, existe muito assunto que a gente usa aqui que é controverso, quer dizer, o negócio fica pegando fogo nas nossas lives das 15 horas, tá bom? Deus abençoe a todos, tchau, tchau, eu vejo você às 15 horas. Um abraço.